Cara, tu já imaginou uma rede social levar pra você 69,9 mil visualizações mensais na sua rede social? Já imaginou o poder disso? Olha aí, galera. 69,9 mil visualizações mensais. Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Neto e estamos começando mais um vídeo aqui hoje. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma rede social que vai trazer pra você muitas visualizações. Cara, se você quer visualização, se você quer tráfego, se você quer audiência pra qualquer negócio seu através da internet, você precisa conhecer essa rede social. Você precisa aplicar as suas estratégias aqui, tá certo? Eu não tô falando de Instagram, eu não tô falando do YouTube e nem tanto de blog. Eu estou falando do Pinterest. Você sabe o que é o Pinterest? Sabe como funciona o Pinterest? Você sabe pra que serve o Pinterest? Vem comigo que eu vou te explicar tudo aqui agora, neste vídeo. Bom, galera. Basicamente, o Pinterest é uma rede social assim como qualquer outra. Porém, ela tem umas especialidades, algumas coisas diferentes, algumas coisas assim um pouco quanto únicas, né? Muito diferentes e bem melhores do que as outras redes sociais. Por exemplo, lá no Instagram você não consegue colocar link na postagem, só na bio. Aqui no Pinterest você consegue colocar o link direto na imagem. Você colocou a imagem, a pessoa clica na imagem e vai direto pro site que você quer que ela vá. Pode ser o seu canal do YouTube, pode ser pra outras redes sociais, pode ser pra uma página de venda, pode ser pro seu blog, pode ser por um produto que você quer vender, produto físico, produto digital, não interessa. O importante é que essa qualidade, esse benefício, ele é muito bom pra quem quer trabalhar com audiência na internet, né? Você sabe, nós sabemos que quem trabalha pela internet precisa de tráfego, precisa de audiência pra qualquer coisa. Precisa de audiência pro seu site, pro seu canal do YouTube. Precisa de tráfego, pessoas acessando seus sites e clicando no seu link pra poder comprar algum produto. Então, o Pinterest vai fornecer pra você, vai dar pra você essa audiência que eu acabei de falar pra você aqui agora, beleza? Então, eu vou te mostrar mais aqui na tela do meu computador como é que você pode trabalhar e como você cria a sua conta aí no Pinterest, tá certo? Bora lá! Bom, galera, pra criar uma conta é bem simples. Vai precisar de um e-mail e uma senha. Assim como a maioria das redes sociais hoje precisa de um e-mail e de uma senha pra você criar uma conta, tá? O que eu recomendo é que você crie uma conta ou no Facebook ou continuar com o Google, porque é mais fácil, mais prático, bem mais simples, tá? Eu vou criar uma conta com a minha conta do Google, tá? Pode ficar tranquilo que demora um pouquinho mesmo quando você faz o login, ele demora assim pra iniciar. Bom, beleza. Assim que você cria a sua conta, ele coloca lá, bem-vindo ou bem-vinda ao Pinterest Silvio, tá bom? Beleza? Você clica em avançar. Ah, tem aqui já a opção de você mudar se você quiser, tá? Se você quiser já alterar seu nome, você pode colocar o nome que você quiser. Mas a gente vai deixar pra uma outra hora que eu vou te mostrar o que você pode usar, o que você pode fazer pra criar uma conta legal, tá? É um nome bacana. Idioma português, país Brasil. Instalar agora. Obtenho o nosso próprio botão para navegar, sabe? Rapidamente. Não, já tem esse botão aí instalado, tranquilo. Aqui, obrigatoriamente, você tem que escolher cinco ou mais pra começar, né? Escolher algum segmento, algum interesse seu. Vou colocar aqui carro. Legal, carro. Comida. Hum, comida saudável. Interessante. Moda masculina e motocicletas. Falta mais um barba e cabelo masculino. Beleza. Pronto, estamos atualizando seu feed inicial com diversos novos pins. Pins são essas imagenzinhas que tá aparecendo ali, que o nome aqui, o nome das imagens aqui se chama de pins, né? Que interessante. Tá bom. Estamos aqui agora. Essa é a página inicial do seu Pinterest. Conta criada. Beleza. O que a gente precisa fazer de início? Vamos dar uma olhada aqui em atualizar agora. Não vou atualizar agora porque a gente vai editar as configurações. Aqui nas configurações você vai fazer algumas otimizações, né? Usar a técnica GSE ou colocando palavras-chave já pra você começar a trabalhar de forma correta aqui no Pinterest. O que você precisa fazer é alterar o seu nome. Se você quiser colocar o seu próprio nome, você pode colocar o seu próprio nome. Como também você pode pesquisar por palavras-chave relacionadas ao seu nicho. Por exemplo, você faz uma pesquisa aqui com a palavra-chave do nicho que você quer trabalhar. Vamos supor que você queira trabalhar com o nicho de artesanato. Como fazer artesanato. Aí você pesquisa como fazer artesanato. Como fazer sabonete. Como fazer artesanato. É a primeira... É a primeira... Vou botar aqui. Como fazer artesanato. É a primeira palavra que aparece aqui é como fazer artesanato. E depois como fazer artesanato em madeira. A primeira frase que aparece quando você coloca a palavra-chave inicial pode ser a palavra que você pode utilizar lá no seu nome. Como sobrenome. Seu nome. Você vai colocar o seu nome tranquilo lá. Seu nome. E o sobrenome você coloca a palavra-chave. Ou então você pode fazer uma palavra-chave. Nome, palavra-chave e sobrenome. O restante da palavra-chave. Vou botar artesanato. Ver se eu consigo achar um nome legal. Artesanato. Artesanato em madeira. Artesanato criativo. É um nome legal que eu vou utilizar aqui. Beleza. A gente vai lá de novo porque saiu. E você vai utilizar o nome artesanato criativo. Você pode colocar seu nome aqui. E aqui ó. Artesanato criativo. Ou você pode fazer tudo isso com o seu nome mesmo. Artesan. Com o seu nome não. Você pode fazer tudo isso com o nome da palavra-chave. Artesanato. E lá você coloca criativo. Eu vou deixar assim mesmo porque a gente está fazendo só apenas um teste. Tá bom? Bom. A imagem você pode alterar. Colocar a foto que você quiser. Ou você pode colocar também uma foto de artesanato. Por exemplo. Vamos colocar aqui imagens. E vamos procurar uma foto de artesanato bem legal. Pronto. Vamos procurar uma foto bem interessante aqui. Ah. Já sei o que eu vou colocar aqui. Amigurumi. Pronto. Amigurumi. Amigurumi. Amigurumi ou amigurumim. Beleza. Tem umas fotos aqui legais. Eu vou utilizar esse unicórniozinho aqui bem fofinho. Vamos salvar ele. Salvar como. Beleza. Área de trabalho para facilitar o acesso. Eu venho aqui. Alterar a imagem. Escolher a imagem. Bem simples. Tá vendo? Bem prático mesmo. Um negócio bem rápido. Tem que escolher a imagem que você quer colocar. 100%. Espera a imagem carregar e tá tudo certo. Deixa ali que ele vai fazer carregamento. Pronto. Já carregou. Aí. Aqui você pode tirar esse nome e colocar artesanato criativo. Artesanato. Criativo. Por que eu utilizei esse nome galera? Por quê? Porque esse nome é uma palavra chave forte que já é pesquisada aqui no Pinterest. Entendeu? Então já que essa palavra é pesquisada. É ideal. É interessante você colocar como nome. Que quando a pessoa pesquisar lá e clicar. Muito provavelmente aparece a sua página inicial lá. E as pessoas acessam as suas imagens. Os seus pinos. E você pode fazer vendas através dela. Aqui é o seguinte. Artesanato. Artesanato. Você vai precisar a palavra chave aqui. E colocar todas essas palavras chaves aqui. Se você puder. Aqui no seu perfil. Por exemplo. Aprenda a... Como fazer artesanatos criativos de forma simples e prática. Trabalhando em casa. Aí você pode colocar mais palavras chaves aqui relacionadas ao seu nicho. Como a gente já viu aqui. Não vou fazer para não perder muito tempo. Aqui você vai colocar a localização. São Paulo. Ou qualquer lugar que você coloca. Porque o padrão já vem em São Paulo. E aqui você clica em feito para ver se essa palavra vai ser boa. Não. Essa palavra já está em uso. Está vendo? Artesanato criativo já está em uso. Vamos fazer artesanato criativo. Agora. Para ver se vai. Vamos ver. Pronto. Já foi. Coloquei só mais uma palavrinha. Não tem problema. Pronto. Aqui. Você pode colocar artesanato criativo. Configurações de conta. E-mail e tal. Está tudo certo. Aqui você não precisa ver. Aqui se você tiver um site. Um blog. Alguma coisa. Você verifica. Tá bom? Você pode colocar sua conta do Google aqui. Não. Não pode não. Você pode. Aqui você vai ter que colocar o seu site. Se você tiver um blog. Aqui no meu canal. Me ensina como criar um blog gratuito. Pesquisa aí que você vai encontrar. E aí você cria o seu blog. E coloca o link aqui. E verifica. Tá bom? Que é para deixar padronizado. Beleza. Feito isso. Está tudo certo. Aqui você não precisa mexer em mais nada. Você vai em página inicial. Aperta um F5 para atualizar a página. E agora você vai criar uma conta business gratuita. O que significa isso? Uma conta business gratuita. É quase. É quase igual. Semelhante. Bem igual mesmo. Ao Instagram. Quando você cria lá. Uma conta profissional empresarial. Que é para você ter análises. Profundas. Sobre os seus anúncios. Análises sobre as pessoas. Que acessem os seus pins. Quantos cliques você teve nos seus pins. Quantos acessos. Quantas impressões você está tendo. Tá? É bem simples. Clicou aqui. Continuar. E aqui ele vai perguntar. Qual o segmento. Né? Qual o segmento do seu negócio. Eu vou colocar mercado online. E aqui você vai colocar o nome. Você pode colocar o seu nome. Artesanato. Ou o nome do seu negócio. Artesanato. Criativo. Avança. Aqui você vai colocar o link do site. Se você quiser. Se você já tiver. E aqui você pode configurar. Com as suas contas do Instagram. E o YouTube. Eu recomendo muito que você faça isso. Tá? Aqui não quero ver anúncio. Eu não vou fazer para não perder tanto tempo assim. E aqui galera. É uma parte importante. Que é como você cria os seus pins. Tá bom? Aqui você vai criar. Colocar a imagem. E aqui você vai adicionar o título. E aqui você tem aqui. 500 caracteres. Eu acho um. Irrelevante pra caramba. Essas 500 caracteres. Que você pode fazer um processo de SEO muito legal aqui. E aqui também você pode colocar hashtags. Aqui você vai colocar o link para onde você quer. Que as pessoas quando cliquem na sua imagem. Sejam direcionadas. Como a gente viu agora há pouco. Quando você clica na imagem. Seja direcionada para um site. Para o canal do YouTube. Para as suas outras redes sociais. Para páginas de venda. Para onde você deseja que as pessoas vão. Quando eu clicar na sua imagem. Tá? Bom. Aqui é bem simples. Você fazer um título. E aqui a descrição. E aqui o link. Bom. Você pode ir lá no Canva. E você cria as suas imagens lá no Canva. Porque lá está tudo pronto. Já tem modelos prontos. Você só vai mudar algumas coisas. Por exemplo. Aqui já tem. Já tem um pronto aqui. Para ajudar a gente. Você só vai mudar a imagem. Porque não tem nada a ver com artesanato. Isso aqui. Mas você pode mudar a imagem. Colocar a imagem que você quiser. Por exemplo. Se você quiser usar aí ó. Ah galera. Esqueci de falar de como criar uma conta no Canva. Bem simples também. Igual a outra. Você vai clicar aqui. E aqui já está na minha conta Silvio Neto. Porque eu já estou logado. Então já foi direto. Você pode criar uma conta. Com a sua conta do Google também. Simples pra caramba. Você coloca a sua conta do Google. E já entra já. Tranquilamente. E você vem aqui. E quando você criar uma conta. Você pode logar pela sua conta do Google também. É bem simples. Bem fácil de fazer. Aqui em Uploads. Aqui ó. Em Uploads. Você vai aqui. Faça o upload de uma imagem. Vamos pegar aquela mesma imagem. Que a gente baixou agora há pouco. Para poder colocar como perfil. Você pode pegar essa imagem aqui. Afasta um pouquinho aqui. Tira essa imagem daqui ó. Ah. Isso aqui é um fundo que eu coloquei. Bem interessante por sinal. Pronto. Você pega essa imagem. Coloca aqui. Lembrando que eu já escolhi aqui. O modelo de Pinterest. Tem vários modelos já prontos aqui. Eu já escolhi o modelo de Pinterest. Você procura aí depois. Pra você. Volta o vídeo pra você ver que eu fiz bem rápido. Aqui você pode mudar a cor. Porque ficou uma cor não muito agradável. Vamos deixar só a imagem. Pronto. A imagem já está aqui. Você pode colocar a letra que você quiser. A imagem que você quiser. Você vem aqui e salva. Não poste diretamente no Pinterest. Porque senão ele não vai fazer o processo de SEO. Você baixa a imagem. Já com o formato de Pinterest. Que a gente baixou lá. Vamos lá no Pinterest. Arrasta aqui. Pronto. Você vem aqui. A imagem já está aqui. Imagem legal. Beleza. Agora você vai criar um título. Como fazer artesanato. Ou você coloca o que você quiser. Tá bom. E aqui embaixo. Você vai colocar também as palavras-chave. Que você já pesquisou. Você vai fazer um título. Você vai fazer uma descrição. Com as palavras-chave. Aprenda a fazer amigurumi. Amigurumi. Você vai aprender a fazer isso. Tal, tal, tal. E coloca as palavras-chave que você pegou aqui. Como a gente já viu antes. Não fazer para não perder tempo. E aqui você vai colocar o link que você quer. Aqui no link. Galera. Se você for colocar o link do Hotmart. Eu recomendo que você encurta pelo Hotmart. E não pelo Hotmart. Por que? Quando você faz o encurtamento pelo Hotmart. Ele aceita. Mas quando você faz pelo Hotmart. O Pinterest não aceita. E não coloque também o link diretamente do Hotmart. Aquele link inteiro que você pega lá cheio de código. O Pinterest também não aceita. Se você tiver um blog. Você tem aquele plugin preto e link. Onde você pode fazer um encurtamento profissional também. Aí você pode colocar aqui direitinho. Que funciona direitinho também. Beleza. A não ser que você queira divulgar aí um canal do YouTube. Tem muitos afiliados aí. Tem muitos produtores aí na verdade. Que disponibilizam para você canal do YouTube para você divulgar. Então você pega o link do canal do YouTube. O otimizadozinho. Com o seu link de afiliado. Você pode fazer isso na Hotmart tranquilamente. E você coloca aqui também. Feito isso. Você vai colocar aqui. Criar uma pasta. Você pode criar a pasta. Amigurumi. Amigurumi. Que é o tipo de acesanato. Eu acho que é assim que se escreve. Que é o artesanato que tem. E você vai e publica. Pronto. Publicou. Vai estar aqui na sua pasta já. E está tudo certo. Aí você vai fazendo 3, 4 postagens por dia. Que você vai crescendo. Assim que você for postando também. Vai ficar aparecendo aqui. Todos os pins que você postou. Dentro da sua conta. Está certo? Bom. Para você ter resultado. Aqui como uma coisa final para você fazer. Para você ter bastante resultado. É você postar de 3 a 4 pins por dia. É bem simples de você fazer. Como eu já disse aqui. Aqui no Cão você faz isso rapidinho. Já tem o modelo pronto. Então é só mudar o texto. Você fazendo de 4 a 5 por dia. E salvando pins de outras pessoas. Quando você procura aqui. Por exemplo. Você vem aqui. Esse pin aqui. Salva esse pin aqui. Salvando esses pins de outras pessoas também. Você consegue aí rapidamente. Ter muitos acessos. Através do seu canal do Pinterest. Está bom? Então assim. Uma excelente forma de tráfego. Tanto para a sua loja virtual. Tanto para páginas de venda. Tanto para o seu canal do YouTube. É uma excelente fonte de tráfego. É o Pinterest. Beleza? Então muito obrigado por esse vídeo. Eu te agradeço. Se você ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho. E dê o seu like. É muito importante para mim também. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.